É isso aí moçada, BR319 BR319 Tá se acabando nessa região Esse é o trecho Porto Velho, Maitá Mais precisamente no quilômetro 795 Deteriorando bastante aqui a BR nessa região Devido ao fluxo de carretas Fluxo intenso de carretas aqui na região Estão indo descarregar no porto de Maitá Então aumentou o fluxo de carretas Aumentou o fluxo de carga passando nesse trecho da BR Consequentemente o asfalto vai se deteriorando Já abriu vários buracos aqui na BR Não tem jeito, você é obrigado a levar de vista contrária Quando o transitar na contramão Não tem jeito Buraco pequeno ainda Mas quanto mais vai passando Mais vai aumentando os buracos E aqui ainda É o inverno amazônico Tá no período de chuva Então, enquanto que perdurar aí o período de chuva Provavelmente não vai ter manutenção nesse trecho da BR Consequentemente os buracos irão aumentando Vou fazer um corte no vídeo aqui E mais pra frente eu vou mostrar um outro trecho da BR Que tá bem complicado também Já tá bem escuro a casa Na frente tá vindo uma Uma carreta E essas carretas aí que estão passando Vou descarregar no porto de Maitá Essa região começou a investir pesado na produção de soja E arroz Soja e arroz Então tá abrindo várias fazendas aqui nas margens da BR 319 Com isso aumentou aí o fluxo de carretas pra descarregar no porto de Maitá Mais pra frente eu volto aí a mostrar o outro trecho da BR Que tá bem complicado também